De Chão De Deus e de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Despeçar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Que eu nem sei Despeçar Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Yeshua 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 Tu és Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expeçar Yeshua Tu és Tão lindo 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 Obrigado.